Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou Poliana Vasconcelos, uma das pastoras aqui na Igreja Batista de Etsemane e eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus. Hoje, no que está escrito em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 19, 20 e 21, diz assim Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Graças a Deus! Quando nós ficamos nos lembrando dos nossos sofrimentos, Quando nós ficamos sempre com a nossa mente ligada e focada naquilo que nos faz sofrer Acontece o que aconteceu aqui também com o profeta Jeremias Ele disse, eu penso sempre nos meus sofrimentos e fico abatido Eu penso sempre nisso, nas minhas angústias, nas minhas tristezas e fico abatido É isso que acontece quando nós ficamos remoendo naquilo que nos faz tristes Naquilo que nos faz sofrer, nós ficamos abatidos Então talvez hoje seja o tempo de você fazer assim como o profeta aprendeu e fez Ele disse, então eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança Ele disse, a esperança volta quando eu penso no seguinte Quando eu penso na bondade, quando eu penso no amor e na misericórdia de Deus E elas se renovam a cada manhã, as suas misericórdias não tem fim São a causa de não sermos consumidos Então você precisa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança Pare de ficar remoendo naquilo que te faz sofrer Pare de ficar pensando naquilo que te angustia Volte seus olhos para Jesus, o autor e o consumador da sua fé Comece a pensar nas promessas de Deus para a sua vida Comece a pensar naquilo que Jesus pensa a seu respeito Comece a trazer à sua memória os planos que Deus tem para a sua vida Comece a trazer à sua memória tudo que Deus já fez por você Isso certamente vai fazer com que seu coração se alegre, se anime Por isso assim como o profeta fez Deixou de pensar naquilo que só o deixava batido Para trazer à memória o que dava esperança ao seu coração E é o amor de Deus É o amor de Deus que vai trazer ao seu coração Um conforto, uma satisfação, um alívio plenos Porque é o amor de Deus de uma forma poderosa Alcança o mais íntimo do seu ser E faz com que todo aquele sofrimento que você estava se remoendo nele E estava ficando abatido O amor de Deus vai encher o seu coração Se você deixar, se você passar a partir de agora dizer Eu vou passar a trazer à minha memória A esperança que há em Cristo Jesus Porque Cristo em nós é a esperança É a esperança da glória É a esperança de dias melhores É a esperança Por isso traga a sua mente Traga ao seu pensamento aquilo que é bom Aquilo que vai animar o seu coração E em nome de Jesus Cristo Lance fora da sua mente Nos seus pensamentos Aquilo que tem te deixado abatido É com esforço Não é fácil Mas o Espírito Santo de Deus É poderoso Para operar dentro de você Na sua alma Nas suas emoções Nos seus pensamentos Na sua mente E até assim animando também O seu corpo físico Por isso em nome de Jesus Agora eu quero orar com você Para que você seja capaz Pelo Espírito Santo de Deus Que habita em você Você possa se lembrar Do quanto o Senhor é bom Do amor de Deus pela sua vida Em nome de Jesus Amém? Vamos orar juntos? Deus em nome de Jesus Nós estamos diante da tua palavra Que é viva e eficaz E nós aprendemos a Deus Que o Senhor nos ensina aqui A lançarmos sobre o Senhor Aquilo que tem nos deixado abatidos A pararmos de sofrer De ficarmos remoendo no sofrimento E a trazermos à memória Aquilo que nos dá esperança O amor do Senhor Nos dá esperança Conforta e anima o nosso coração Em nome de Jesus Por isso eu profetizo Que você virá dias melhores Que você em nome de Jesus Se alegrará Porque a misericórdia do Senhor O Senhor se renovou sobre a sua vida Nessa manhã E você em nome de Jesus Será sustentado por essa verdade Amém? Não saia daí Continue ligado na TVJet O canal da palavra Amém? Amém Amém Amém